Olá, igreja! Hoje o Acontece na Pib aqui, direto do Prédio de Educação Cristã. Para você que não conhece, ainda não sabe, temos um prédio aqui, são sete andares, onde funcionam vários ministérios e reuniões, encontros, ensaios. Milhares de pessoas passam aqui todos os dias, várias semanas. Você, pai, mãe, que está nos visitando, seu filho pode participar aqui do Ministério Infantil, nos primeiros andares aqui do nosso prédio. Acredite, se quiser, nós nem inauguramos, mas falta muito espaço aqui na nossa igreja, no nosso prédio. Faltam também 80 dias para o aniversário da nossa igreja. É o centenário, dia 13 de maio de 2014, e nós vamos celebrar juntos. Nesse mês, vocês já sabem, estamos lançando dois materiais para celebrarmos juntos o aniversário da igreja. É a Bíblia comemorativa do centenário e um diário de oração, um caderno de oração, que você pode já garantir o seu, fazer aí a pré-reserva do estande da construção, ou através do site pibicuritiba.org.br barra 100 anos. Fique ligado nas várias notícias e novidades agora no Acontece na Píblia. Legenda Adriana Zanotto Porque está escrito em Gênesis 2, 24, portanto deixará o homem ao seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Quem é você? Você é linda, inteligente, engraçada, gentil, única. Você é digna de amor e de carinho. Leia sobre as mulheres da Bíblia. Esther, Ruth, Marta, Maria. Essas mulheres mudaram o mundo para sempre. Independente de quem você acha que é, a verdade é que dentro de você existe uma mulher com esse mesmo poder e força. E a mesma capacidade de mudar o mundo. Você é poderosa, forte e capaz. Você é preciosa aos olhos de Deus. Nesse dia 9 de março, às 19 horas, venha celebrar com a gente a vocação de ser mulher. Para você que é mulher, chegue às 17 horas e participe do grande coro. E na agenda do Acontece na Pib, estamos lembrando aí dos retiros que acontecem em maio. Retiro de mulheres, que acontece lá no Itapema Plaza Resort. Você não pode ficar de fora, precisa garantir a sua inscrição. Ou os casais também da nossa igreja são convidados a participar do seu retiro em maio, lá no Costão de Santinho, em Florianópolis. Agora no mês de abril, teremos mais um retiro Vida Vitoriosa. Você precisa garantir a sua vaga também com o Ministério de Integração. Concluindo a nossa agenda, para você que deseja aprender uma língua, inglês, francês, o CFM, o Centro de Formação Ministerial, agora tem uma área de línguas. Você pode fazer a sua inscrição também, investir na sua educação, no seu conhecimento. Ou para você também idoso, teremos uma grande festa, música com sorvete, uma atividade especialmente preparada para os idosos, que acontece em breve. O Acontece na Pib vai ficando por aqui. Lembrando que hoje temos uma cantina especial no restaurante. Para você que não sabe, o nosso restaurante funciona de segunda a sexta. Você que trabalha aqui perto, ou mora aqui perto, pode almoçar aqui. E todos os recursos arrecadados são revertidos para os projetos de ação social da igreja. Mas no domingo à noite, na nossa cantina especial, os recursos são destinados para a construção da nossa igreja. E hoje é um cardápio especial. Temos café com brigadeiro e x-pastores. É isso mesmo, sanduíche, x-pastor Edson, x-marcílio, x-michel, x-pascual, x-paulinho, que deve ser um cachorro quente, com uma salsicha só. Enfim, você não pode perder a nossa cantina especial dos pastores em prol da nossa construção. Deus abençoe você e até o próximo Acontece na Pib. Acontece na Pib.